Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário local de Cunoyano nesse momento. A minha nome é Francisca e eu vou estar com volta de sempre, toda semana no programa Saúde e Bem-Estar. A Oz não tem convidada, disse para o programa e a Helena bem apresenta a voz e não conta a voz aqui. Bem-vindo, Adieto. Bom dia, boa tarde, boa noite, soma que o Francisca está a falar sempre, dependendo do horário, que bom ouvir. A minha nome é Adieto e a Oz não está ali como convidada para pôr-vos um bocadinho sobre cuidados de pele. Pronto, soma que a Adieto apresenta ali, fala a voz, a Oz no tema e cuidados de pele, né? Não tem no ouvintes que pedem esse tema e manga de dúvidas, né? O ouvintes tem, né? Então, a Oz, com certeza, a Adieto não vem esclarecendo, né? E para começar a entrevista, me perguntava a Adieto o que é que é skin care. Ok. Skin care é uma expressão em inglês, né? Manga que está com uma ita usada também na turuládica para ser mais uma expressão universal, né? Que significa cuidados de pele. Skin care, care e cuidado, skin e pele. Então, isso significa simplesmente cuidados de pele. Ou seja, o que é que não está fácil para cuidar de uma pele? O que é que não é skin care? Por exemplo, se alguém me perguntar, Francisca, qual que é skin care, rotina? Qual que é a rotina de cuidados, né? A rotina de cuidados e o que é que você está fácil para cuidar de uma pele? Não interessa o que, mas qualquer coisa de sua que está fácil para cuidar de uma pele. Se está a lavar, se está a pôr creme, se está a pôr sabão, qualquer coisa. Não interessa aquilo é que é o skin care, é o cuidado que você está tendo com a pele. Então, se eu falar desse cuidado que você tem com a pele, né? Então, para mim, é que é como andar, não deve ter a rotina de cuidado com a pele. Porque a manga de bias não acontece. A manga de bias não está achando que a pele está trita, está ok normalmente, né? Mas é que não é a pele, a gente fala que a pessoa nem tem cuidado. Então, o que é que manda? Não tem que ter a rotina de cuidado com a pele. Ok. Então, uma rotina de cuidados é muito importante. Na pele e órgão mais grande que não tem, no organismo. E no principal órgão de proteção, ok? É a nossa, essencialmente, o constituído para líquidos. Então, o único que é que está protegendo, né? De que não há órgãos internos para estar exposto e não há pele. Então, e não há barreira de proteção, digamos assim, né? E o órgão que mais está exposto. Então, a nossa duro dia, o órgão não corre para amanhã. Se não sai na rua, não está exposto. Há todo tipo de tóxicos, digamos assim, que existem na atmosfera, né? Não tem poeira, não tem sujidade, não tem outras partículas mais pequeninas que são invisíveis a olho nu, né? Não tem, dependendo da zona onde a gente vive, não tem zonas mais tóxicas, mais contaminadas do que outros. Não tem, por exemplo, países industrializados que estão libertados, toxinas, né? Então, obviamente, a nossa rotina ainda acaba para variação de acordo com o tipo de pele, da zona onde a gente vive. Se não está num tempo frio, se não está num tempo de calor. Mas é muito importante para não perceber como é. Não é no dia a dia. Não está exposto à manga de substâncias que te entram em contato direto com a pele, principalmente na pele de cara. Está bem no corpo e ainda não está vestindo roupa, né? Principalmente se está numa zona fria, raramente o corpo está exposto, né? Não está vestindo roupa. Então, o que é que está exposto todo dia na pele de cara? Então, e ainda por cima, e na pele mais fino, comparado com o resto do corpo. Então, não precisa mesmo todo dia de cuidado na pele. Exatamente para via de contato direto com o nosso atenei. Direto e diário. Com todo tipo de forma de poluição que existe à nova volta. Na nossa dia a dia. Então, aquilo é que foi muito importante. Para a nossa turma não ter nenhuma rotina de cuidado e que a frescura, ok? E que a coisa de gente chique, e que a coisa de gente rica. E uma coisa que a nossa turma, como pecador, não dê de fazer. Para via a nossa turma, não está exposto. A nossa turma, não está saindo na rua dia a dia. E não ter de entrar em contato com substâncias que podem fazer no mal. Que podem entrar em contato com a pele. Ah, e outra questão muito importante. Outras substâncias que estão absorvidas até. Bem, se fosse bi. Mas na pele também é um órgão de absorção. Tanto que existem medicamentos que estão aplicados na pele. Para via não ter porros, buracos na pele. E que buracos às vezes estão permitindo certa absorção. Dependendo do tamanho de partículas que entram em contato. Então, que substâncias também que não podia absorver. É por causa problemas ainda internos. Para aquilo aqui é importante não ter rotina de cuidados. Para não manter a pele sempre limpo. E não ter possibilidade de diariamente bater a expulsa. Ou bater e eliminar. Que substâncias que tem que ter em contato com a pele todo dia. É interessante a questão de rotina de pele. Vou falar. Porque manga de piás. Oroco aí alguém tentava se limpeza na pele e tudo mais. Às vezes eu falava. Um misto que usa de chiqueza, né? E o termo que eu não estou entendendo. Oroco fala de rotina de pele. Cuidado com pele. Eu estou entendendo com a função de gente chique, né? Gente chique. Que tem atores, atrizes, né? Para parte mais bonita e tudo mais. Mas ao mesmo tempo. Tudo que a gente tem que ter hábito de rotina de pele, né? E uma coisa também que eu falo interessante. O que eu não falo de rotina de pele. Eu falo de tipo de pele, né? Então, misto se eu digo a cara que é diferente esse tipo de pele que eu não tenho. Ok. Então, se uma que você vê a nós, não é diferente. Ok? Cada química se constituição, não tem mais hormonas, menos hormonas. Mais moléculas, menos moléculas. Enfim. Então, cada um som de nós, na pele, age de uma certa forma. Existe essencialmente um certo grupo de peles. Existe pele normal. Que pele ideal, que a nossa turma não gostava de ter, né? Mas infelizmente, e que a Kiko, mas e que a única que eu tenho. Existe pele seca. Existe pele oleosa. Existe pele mista. Que seja, uma pele que tem uma parte seca e uma parte oleosa. Como a gente está a falar de mista e mistura de quiduos. E dentro desses, esses aqui estándar, né? Que normal, seca, oleosa, mista, normal. Depois o tendo da pele sensível. Que é essencialmente pele seca. Depois o tendo é pele acneica. Que pele, que essencialmente é pele oleosa. Que acaba para a leva, depois a acne, né? O tendo é outras pequenas particularidades. É que está considerado mais doenças ou situações. E não só um simples tipo de pele. Caso da acne, por exemplo. Caso de peles sensíveis, uma bexema, uma psoríase. Aquelas doenças que consequências de pele seca. Que acaba para a leva. A que tipo de pele. Então, é importante, é não se tudo para não se ficar aqui no tipo de pele. Para Bia, nem se burutina, por exemplo, Francisca, aí simplesmente lança para amanhã, lava a cara com sabão, passa creme. É importante para você ficar aqui no tipo de pele, para Bia, que creme que você usa. Se encontrei com creme, que é fácil para um pele de bom tipo, que não está na causa da cabeça problema. Imaginemos com uma boa pele e oleosa. Não, não faça o contrário. Imaginemos com uma boa pele seca. E botem em um creme para peles oleosas. Ok? O tal a planta para amanhã, o la boca, o sabão, qualquer coisa que eu tenho lá na casa. O que é boa, aplica aqui creme. Agora, boa pele seca. Bo pele seca significa como... Boas hormonas que até produzem oleosidade suficiente. E que até produzem sebo suficiente. Que em nome de gordura natural de não a pele, né? Então, se uma ou que até produzem o suficiente, a boa precisa de um elevado aporte de nutrientes. E de hidratação para a boa pele seca. Mas se uma ou não usa um creme para a pele oleosa. Pele oleosa é exatamente o contrário da boa pele. A boa pele oleosa é uma pele que está a produzir muito sebo. Então, a boa pele tem muita gordura. Naturalmente. Muita lubrificação. Então, que produto, que ingredientes, dentro de que creme para a pele oleosa e ingredientes, que não vai atuar contra a oleosidade? Enquanto que a boa precisa de efeito exatamente o contrário. Ou precisa de um creme que não tisse oleosidade, que não tisse nutrição. A boa pele oleosa. Olha. Então, a boa como sendo uma pele oleosa. A boa tem que usar um creme para a pele oleosa. Logo, o importante é para você vir com uma boa pele. Pele seca. Peço desculpas. É importante para você vir com uma boa pele seca. Senão, uma usa um produto que é adequado ao bom tipo de pele. E na boa caso, pele seca. Uma usa um creme. E cá não tisse hidratação suficiente. Uma fica sempre aqui a sensação de como é. Minha pele está sempre seca. Minha pele que está hidratada. Para ver que é bom. Uma usa um produto que é cá para o bom tipo de pele. Ou não entende? Então, é importante a nós tudo para não servir qualquer tipo de pele. Nem se não que a mistura tem aqui rotinas extensas de usar um agente de limpeza, um tônico, um serum, um hidratante. Olha. Nem se não que a mistura tem aqui rotina tudo. Mas a nossa tudo não precisa hidrata. Aqui é básico. E pensa como a nossa tudo está a usar creme. A nossa não está a falar pomada. A nossa não está a usar pomada. Então, tem que servir pelo menos que pomada se para o tipo de pele ou não. Que ele é básico. Então, aquilo é importante para nós tudo. Não servir aqui no tipo de pele. Então, é assim que... Tipos. Pele seca. Pele oleosa. Pele mista. E pele normal. Depois, dentro de pele seca com pele oleosa ou pele mista, eu tenho aqui valências, né? Eu tenho aqui doenças com eczemas, com psorias, com dermatite. Todas as formas de dermatite. Depois, eu tenho aqui outras doenças relacionadas com pele oleosa com acne. Enfim. Então, aquilo é importante nós servir. Qualquer no tipo de pele. Na bufala, eu te ensino diferentes tipos de pele, né? Aí, depois, eu falo de importância de o tipo de pele. Porque, na verdade, manga de biasa, eu também compro a pomada. Nenhum, cada tempo de ujube. Se encontra em papel seco, em papel oleoso, em papel mista. E, às vezes, também, talvez alguns pomada nunca estão tendo informação se pele, papel seco, mista ou oleosa, né? E como alguém pode conseguir distinguir esse tipo de pele, né? Porque, às vezes, eu vou falar, mas como é que eu não sei como a minha pele seca, ou a minha pele oleosa, ou a minha pele mista, né? E tem algum dica que alguém pode conseguir esse tipo de pele que tem? Sim. E tem um truque bastante simples, que qualquer noção não se podia aplicar. E simples, antes de uma baidita. Vou lavar o cara, completamente o capoe, nada. O capoe creme, o capoe nada mesmo, nada. Vou lavar só, assim, que sabão, o bisal, o baidito. Assim que me pareceu bastante desconfortável, pelo menos para mim. E muito desconfortável, porque o capoe fica, assim, hidratando a pele, né? Mas aquilo aqui, o truque, o labarosto, o baidito, e para amanhã, vou observar a pele. Se encontrar a cor da pele a brilhar, você vê como a pele oleosa. Ok? Se a cor da pele é extremamente seca, você vê como a pele seca. É do uso e fácil de detectar. Para bem, opostos. Se a pele está normal, e que ela está nem a brilhar, e que ela está nem seca, ao toque, e pareceu normal, ok, a pele é normal. E aquilo é ideal, que ela ganha o seu nome mistério. Se encontrar na metade, testa, nariz, assim, cacho, e na lâmpada, mas na bochecha está seca, quer dizer que uma pele mista. Então, esse aqui é o truque básico, mas tem testes mais específicos, que ela já está fazendo, nas centros específicos, né, de dermatologia, onde é que alguém, existem máquinas mesmo, que está colocado, que está podendo detectar qualquer tipo de pele, de acordo com a produção de sebo, como a célula está efetua, né? Mas esse aqui é o truque mais básico. Lava a cara, ou badita, para amanhã, vou observar o comportamento de boa pele. Entende? Aquilo aí é o truque mais simples. Se encontra a boa pele mista, o tema está trabalhando, isso, mamãe. Foi via pele mista, e que é mais difícil de tratar, para ver de quê? O tema é uma parte oleosa, o tema é uma parte seca. Então, produtos, na metade de produtos, o que não se vê, ainda tem sempre dificuldade em encontrar um produto que não se vê do ideal, que não mantive tanto bochechas, desculpa o resto do cara hidratado, ou nutrido, para ter necessidades diferentes. Então, e que pele é mais chata? Pele oleosa, se o único desvantagem é comer, pode bem levar para acne. Mas, na verdade, é melhor no sentido de como é um pele hidratado, um pele lubrificado, e um pele que mais na tarde é para envelhecer. O bebo não está sempre nutrido, não está sempre lubrificado. Então, é um pele seca, e um pele que não envelhece mais rápido, nem enruga mais rápido. Então, é um pele que precisa, tipo, de mais mimo, digamos assim, né? Então, essencialmente, quem tem pele oleosa tem vantagem, na que sentido, se pele na tarde é para envelhecer. Para ver se pele não está assim, como a própria. Como pude falar. E não está sempre preenchido, não está sempre lubrificado. Enquanto quem tem pele seca, é mais fácil de ter fissuras, mais fácil de ter... Entende? Né? Então, e precisa um cuidado extra para quem que tem pele seca. Mas, na verdade, produtos que vão encontrar no mercado... Bom, pode fazer o seguinte um desafio para ir pesquisar. Para ir, mas, em princípio, tudo o produto está tendo lá. E está contando para qual tipo de pele. Se é pele seca, se é pele normal. Assim, para... Às vezes, fica contando... E não fala, por exemplo, nutrição extra. Então, a boca se vê como a pele oleosa. Você, como o cara, toma aqui de nutrição extra, porque o pele tem aqui nutrição extra. Entende? Uma se vê como ir para a boca, tem pele seca. Ou precisa de nutrição extra, né? E tem, por exemplo, outros que não está lá escrito, tipo, leve. Então, uma se vê como ir para a boca, tem pele oleosa. A boca tem muita nutrição. O cara precisa de mais, né? Então, a boca tem pele seca. O se vê como precisa de coisas mais gordurosas. O cara bateu, mas que leve. O precisa de que nutrido. Entende? E tem, assim, alguns sinais, digamos assim, que está fácil se ver. Se contra aquilo é para a boca de pele oleosa ou para a boca de pele seca. Se pele normal tem que estar escrito peles normais. Outro, ele tem que estar peles normais a secas. Ou peles normais a oleosas. Então, depende de marca, de ingredientes. Às vezes, também, através de ingredientes ou para chegar lá. Se há alguém que tenha conhecimento, né? Na área. Se o olho é um creme, se o olho é um listo de ingredientes, não tem a noção de se contra que produto é para a boca de pele seca, ou para a boca de pele oleosa ou de pele normal. Interessante é esse teste, né? Como explicar. E acho que qualquer um pode conseguir fazer teste para conseguir servir cada tipo de pele, né? E outra coisa também, voltando um pouquinho para a rotina de pele, né? Eu poderia dar um exemplo de uma rotina básica, né? Como pode ser aplicado para todo tipo de pele. Ok. E assim, cada pele não tem essa necessidade, ok? Mas tem uma rotina que a nossa tudo não lhe faz. Obviamente, com produtos diferentes, né? Mas a nossa tudo não lhe faz. E três passos. A nossa tudo não tem que labar, limpar, né? Independente de produto que uma usa para aquilo. Mas a nossa tudo não tem que limpar a pele diariamente, para a manhã que de noite. E a nossa tudo não tem que tonificar. E não é bem explica, para a bia de que a nossa tudo não tem que tonificar, é muito importante. E depois a nossa tudo não tem que hidratar. Três coisas, ok? Três passos que a nossa tudo não lhe faz. Aquilo é uma coisa bastante simples e das mais básicas de rotinas que existem. Ok? Limpar, tonificar, hidratar. Para limpar, uma gente limpeza por ser o que? Um sabão. E por ser uma água micelar. E por ser um esfoliante. E por ser um óleo de limpeza. Aquilo é que está dependendo de cada quem que aqui gosta de aplicar, né? E também de acordo com o tipo de pele. Imaginemos de como a pele seca. Uma procurou um agente de limpeza que a cara seca ou tanto pele. Se não usa um sabão, convém usar um sabão que tenha uma certa nutrição, né? Para usar que sabão se cora. Tipo a sabonete. Sabonetes muito comuns que a gente gosta, que tem cheiros, isso e aquilo. Está seca a pele extremamente. Então a boca tem uma pele seca. E cá aconselhava para usar aqui produto para limpar o pele. Para o pele já e seca. Mas por acaso a gente gostou de sabonetes com cheiros, com perfumes sintéticos, enfim. E coisas que tem então pele seca. Que pode vir tendência à sensibilidade. Se eu nunca digo usar na própria. Para ver de alergias que pode vir em causa. Pronto. Então se a boca tem uma pele seca. O dedo usa um agente tipo... Se não usa um sabão, um peixe de um sabão natural. Que tem muitos óleos. E que a cara seca ou tanto pele. Ou a boca usa um óleo de limpeza. E tem manga de óleos que excelentes agentes de limpeza. Ou a boca usa uma água micelar. Que tem balanço de uma parte aquosa, uma parte oleosa. E não ajuda a limpar a pele, mas a cara seca. Pronto. Esse é o primeiro passo. Limpar a pele, lavar a cara. Mas não é que não me se chama. Segundo passo. E tônico. Para ver de que é que manda tônico importante. E que é frescura. E muito importante para os principais motivos. Ora quando ela limpa a pele. Principalmente se ela não usa um sabão. Um sabão tem um pH muito elevado. E está falando do pH alcalino. Para ver de que é. Para não me se limpar. Para ir removido. Para matar bactérias e tudo mais. Mas pH de não pele. E um pH entre 4.5 a 5.5. Então. A nós não queremos desequilibrar. pH de não pele. Mas a maioria das agentes de limpeza. Está batendo aqui efeito. De aumentar o pH de não pele. Então é importante para não usar um tônico. Para ver tônico. Está fácil. E tem equilíbrio aqui. pH. Se eu contrabo usar um sabão. Por exemplo. Para levar a cara. Assuma a mim. A gente usa só sabão para levar a cara. Às vezes então usa esfoliante. Mas sempre depois de sabão. Não tem que usar sempre um tônico a seguir. Porque o sabão tem pH elevado. E tem que usar tônico. Para ir para baixo. O que é pH. Para ir deixando ela pegar da pele. Ok. E outra função que tem aqui. Muito importante. E de fichar o buporo. Se uma grana falava no início. Não tem buracos. Na pele. Que invisível. Obviamente. Mas na pele tem buracos. Então. Ora quando a gente lava a cara. Não tem que abrir. Que buracos. Não tem que abrir. Que efeito. Que ação. Quando a gente faz. Se esfoliação. Se quer que a gente faz. Não tem que abrir poros. Então. Tônico também tem também que função. De reduzir que poros. Quando a gente abre. Com a gente de limpeza. Não tem. Não comemos para não poros ficarem abertos. Mas se não poros ficarem abertos. É mais fácil para não absorver. Toxicidade. Que não encontra aquilo na rua. E ao mesmo tempo também. E mais fácil para não perder. Hidratação. Que não aplica. Que serve o que creme. Que não deve aplicar a seguir. Então. Se a gente lava a minha cara. Só com sabão. Não passa a minha creme. Sai na rua. Minha poros está super abertos. Para banhar sabão. Tendo pH elevado. Não tem equilíbrio para pH. Não tem ficha poros. Não passa aqui creme. Depois. Talvez depois de uma hora. Assim tem a pele seca. Se a minha poros está aberto. Minha creme. Não tem a possibilidade de absorver direito. Após um tempo. E na liberta. Quando a minha poros está aberta. E depois a minha pele não fica. Não fica vulnerável. Ou não tem. Então principalmente. Então não quer acrescentar mais. Um protetor solar. Não fica ainda muito mais vulnerável. E que lá. E efeitos que. Não cano observar no dia a dia. Mas ao longo do tempo. O taco começa a perceber. Desgaste da boa pele. Outros acaba tendo doenças. Tanto que existe cáncer da pele. E coisas que tem muito a ver. Com produtos que não está a usar. E com exposição que não tem. Então. Essa é uma rotina básica. Qualquer blog que bolei. Sobre cuidados de pele. Qualquer especialista. Ainda falou como. Eu tenho que fazer três coisas. Eu tenho que labar. Eu tenho que tonificar. E eu tenho que hidratar. Aquilo é básico. A mim está fácil para manhã que de noite. Para manhã que de noite. Todo dia. Todo dia. E a mim que é uma aliguinha vaidosa. E capa beleza. Fabiá. Por exemplo. Uma criagem. Coisa que é raro mesmo. Muito raro. Uma utiliza. Mas a gente cuida muito bem da minha pele. Todo dia para amanhã. Que de noite. A gente tem a rotina de labar. Tonificar. Hidrata. Labar. Tonificar. Hidrata. Que tem esse produto. E tem esse produto que nunca cata a falta. Nunca cata a falta. A gente tem sempre aqui a rotina básica. E obviamente tem outros produtos. Que depois a gente tem que incluir. A gente tem desesfoliação. De dois em dois dias. Ou de três em três dias. Dependendo de. De como a gente tem a pele. Não está a aplicar uma máscara. Para fazer limpeza profunda. Uma vez por semana. Para ver que não limpeza de dia a dia. Também cabe para cacete o suficiente. Para ver coisas. Está acumulando. Sujeira. Está acumulando. E gente, por exemplo. Que está usando a maquilhagem todos os dias. E está acumulando. Que agentes de limpeza. É quase suficiente para remover. Que sujeira. Makeup e sujeira. Que sujeira. Que não está a aplicar na pele. Que sujeira. Que não está a contra-quel na rua. Às vezes até também maquilhagem está a proteger. Na que sujeira. Que não está a contra-quel na rua. Mas pronto. E importante para não ser bem como é. Que trisco. Sanolir e fácil. Aquilo é que é básico. Laba. Limpa. Como é que nome se chama. Tonifica. Hidrata. E que hidratante. Que final. Aquilo tem que ser. Que que não explicava antes. De acordo com o tipo de pele. Que creme que não aplica na cara. De acordo com o tipo de pele. Que agente de limpeza também. Que que não explicava no início. De acordo com o tipo de pele. Tônico. Já pronto. Que que eu gostaria. Qualquer tônico. Desde que seja um ingrediente. Que na Bahia permitiu. Fichar os poros. E equilibrar o pH. E o pele. O te ensino. É rotina de pele básica. Para. Todo tipo de pele. Rotina básica. E interessante. É triste. É triste. Questão. Vou falar de. A pele. Tônico. Hidratação. Né. Que normalmente. Às vezes. Não está. Não está lavar só. Pele. Não limpar. E não hidratar. Não tem que esquecer. Como aqui. Poros. Quando abre. O te anona lavar. Não tem que. Não tem que ficar poros. Interessante. E uma outra coisa. Também. Que me esqueci. Sobre. Sobre. Creme. Não. Hidratante. Pumada. Normalmente. Não está. Normalmente. Pumada. Que não está usando. Para hidratar. No grupo. Às vezes. E que pode utilizar. Para hidratar. Prosto. Né. E. O canine de utilizar. Exato. Pois é. E as dúvidas agora. Não tem dúvida. Porque. Normalmente. A maioria das vezes. Pumada. Quando eu estou utilizando. Para hidratar. No corpo. Eu estou hidratando. No cara. Também. E um. Que chão. Que chão. Que chão. De cara. Que chão. De PH. Né. De cara. E nesse caso. É por influenciar. Na. Ou então. E tem. Não tem. Que aprender. Utilizar. Pumada. Específico. Para rosto. E pulmada. Específico. Para corpo. E assim. PH. Do modo geral. PH. De uma pele. É um som só. Tanto de. De cara. Suma de corpo. Mas é importante. Para não perceber. Como é. Creme. Que não põe na cara. Creme. Que não põe na corpo. E que é ideal. Para não põe na cara. Ok. O único. Seguinte. Que pude usar. Mesmo creme. Na cara. E na corpo. E bebês. E crianças. Ok. A nós. Já como adultos. Não cadire fácil. Para dois principais motivos. Um principal motivo. Aliás. Não. Espessura. De pele. E completamente diferente. Entre cara. Com o corpo. Completamente diferente. Não. A pele de cara. É muito fino. Muito fino. Então. Um produto. Que não é aplicado. Na pele de cara. E que. Capacidade de absorção. Na pele. De cara. Com a pele de corpo. E completamente diferente. Para ver. A quantidade. Como pode falar. De estruturas. Que não tem. Na pele de corpo. Que existe. Na pele de cara. Não tem. Quantidade. De. Como é que se diz. De vasos. Quantidade. De músculos. Na estrutura. Óssea. Debaixo. Da pele. E completamente diferente. Na pele de cara. Que na pele de corpo. Então. E não só aquilo. Produção de sebo. Também. A mim. Por exemplo. Minha pele de cara. É mista. Mas a pele de corpo. Extremamente seca. Então. Em momento algum. Nunca podia usar um produto. Que não seria. Harmonioso. Para tudo doce. Para ver. Ser comportamento. E diferente. Produto. Que não está usando. Na corpo. E uma manteiga corporal. Extremamente. Nutritivo. Extremamente mesmo. Muito carité. Óleo de coco. Manteiga de cacau. Um creme mesmo. Gorduroso. Entende. Típico. Para quem tem pele seca. E de ponto a viver. Num país. Seco. E frio. Está acabado. Para fazer com que a pele. Está seca. Ainda mais. Mas na cara. Nunca podia usar. Que creme. Que creme. Que não está usando. O corpo sem pulo. Na cara. Não tem penha rosto. Completamente. É extremamente gorduroso. Penha a cara. Espessura. De que creme. Ou não entende. E muito gorduroso. Um creme que não está usando na cara. É um creme bastante leve. E um creme que tem simplesmente. Óleo de amêndoas. Como parte nutritiva. E quase 80% de que creme. E água. Para ver. Que vem a pele de cara. Olhosa. Ou não entende. Em canabá. Temos aqui creme. Extremamente nutrido. Quando está pulo. E aquele corpo. Para mim pulo no rosto. Dos dias. Não entupinha poros. Completamente. Incapaz de. De gerar acne. Borbulhas. Para ver a pele. Simplesmente não entupi. Não entupinha poros. Ou não entende. Então. Importante. Para não servir. Com uma não pele de cara. Com uma pele de corpo. Eles são diferentes. E tem casos. De que pode ser igual. Na medida do tipo de pele. Tipo. Eles todos é oleoso. Ou eles todos é seco. Mas em termos de espessura. Eles são sempre diferentes. Sempre. Sempre diferentes. Que manda. E existe sempre creme de cara. Aqui sempre. Que quantidade é mais pequenino. E existe creme de corpo. Que está sendo sempre. Em uma quantidade maior. Para ver. Para um tipo. A parte. Mais tenso. Digamos assim. Então. Não tem o mesmo tipo de pele. Na cara. Que no corpo. E importante. Para não usar produtos. Completamente diferente. Para ver a espessura. De espessura. Aliás. De pele. Que não tem aqui. Completamente diferente. E na maioria de casos. Pele de cara. Que pele de corpo. Está diferente. Em termos de tipo de pele. Se uma que não falou. De mim. O corpo é seco. Cara e oleoso. Linda. Que não está vive. Uma hora que você está na Bissau. E está muda. Uma que não falava. Está no início. Com uma no tipo de pele. E está varia sempre. Uma rotina. Tem que ser sempre adaptável. Na verão. Não está tendo uma certa rotina. Na inverno. Não está tendo outra rotina. Para ver a pele. E te exige. Coisas diferentes. Para ver. O clima está mais seco. O clima está mais úmido. Que ela tem influência. Na estado de pele. Antine. Perfeito. E falando ainda sobre. Creme. Né. De pele. Pomada. E normalmente. Não tem nem. Um hábito de. Comprar. Pomada. Mais cheirosa. Né. Pomada. Que tem. Enfim. Pomada mais cheirosa. Pomada. Pomada que está na farmácia. Ou no mercado. Pomada mais. Que às vezes. Então fica muito mais caro. Também. Né. E me disse assim. Ibagar. Que diferença. Entre produtos naturais. E produtos sintéticos. Ok. Principal diferença. E que custa a malha. Origem de ingredientes. Ok. Produtos naturais. Têm ingredientes de origem natural. Essencialmente vegetais. Ou seja. Plantas. Por exemplo. Carete. Está extraído de uma planta. Está extraído de um noz de uma planta. Manteiga de cacau. Está extraído de uma planta. Óleo de coco. Da planta. Do óleo de coco. Da planta do coconete. Amêndoas. Está extraído. Quer dizer. E está dependendo da origem. De ingrediente que você usa. Não é bom produto. Produtos sintéticos. E quê? É creme. Estão cheirosos. Que tudo que a gente gostar dela. Que que nome. Estou de XPTOs. Corro com a lista de ingredientes. Nunca está assim. O próprio que é que está lá escrito. Bapegs. Não sei o que. Ba números. Isto e aquilo. Enfim. Aquilo é tudo ingrediente. Que está produzido sinteticamente. Em laboratório. Às vezes. E tem existido também. A natureza. Mas. Eles até criam. Ser versão sintética. Até criam. Estrutura química. Semelhante. Aquilo. Logo. Está sendo. Ser versão sintética. Mas basicamente. E. Com produto natural. E cabem. Naturalmente. De natureza. Assuma. Que outros. Macarité. Macacau. Óleo de coco. Amêndoas. Argan. Enfim. Mangra. De ingredientes. Que extraídos. Diretamente. De plantas. Então. Essa que é a principal diferença. Então. E como é que. Aquilo agora. Está afeta. Na no. Na no pele. Na no pele. Como é que. Está afeta. Por exemplo. Se não usa um produto sintético. Um creme. XPTO. Que não cheira tão bem. Né. A. A ingosta de textura. Ai. Está sim. Está tão bem na minha pele. Ai. Está cheira tão bem. Enfim. Consequências. E sempre a longo prazo. Para ver. E que creme. Se não usa profumes sintéticos. E até usa muitos conservantes. Também sintéticos. Por exemplo. E tem gente. Se tem um creme. Creme. Está a durar eles um ano. E está continuando a cheira. Perfeitamente bem. E está continuando. Tendo aqui mesmo textura. Nunca a gente para. Para a questão de falar. É creme. Para aí. É creme. Entarda. Não quer creme. Nem assim. E continua. Alerta. Ok. Se aquilo é a conta. Se aquilo é um péssimo sinal. E significa. Como aqui o produto. Está cheio de conservantes. Sintéticos. E de profumes. E outros ingredientes sintéticos. Para facilitar. Que cheiro. Que sabor. Que textura. Ao longo do tempo. Não pensa nisso. Por exemplo. Quando não compra fruta. Quando não compra legume. Obviamente tomate. Um tomate normal. Natural. E cana tarda. No frigorífico. E na podre. Certo. Então um produto natural. Também é assim. Um produto natural. E um produto com nó. Esse prazo de validade. Cana muito longo. E depois. Se tiver um prazo de validade. De um ano. Se botar nele na boca. Essa boca conserva. Nas certas condições. E na dana. Simplesmente. Para beber. E um produto natural. E normal. Para ir apodrecer. Isso é uma noce. E normal. Para não envelhecer. Ele é processo natural. Das coisas. Tudo. Gente está padrido. E crescer. E podre. E morre. Então. Ora que eu tenho um produto. Um cosmético. Que eu tenho mais de um ano. Textura. Nada. Caltera nele. Cheiro. Continua exatamente igual. E que é normal. E que é bom. Que ela significa simplesmente. Como é que produto. E que é um produto que é gerado naturalmente. E um produto que está cheio de substâncias. Que não causaram problema. E toxinas. E coisas que não acabam de tupino. Coisas que não não aplicaram. Não a pele que não absorvem. Que pode causar problemas. Não pense. A seguinte. Se você está minimamente atento. É pode. Nota. Como às vezes. Tem produtos. Por exemplo. Aqui está falado. Tal marca. Retira um produto de mercado. Ou tal marca. Retira um produto. Tal. Para haver descobrido. Como existe uma substância. Na que estrutura. Que está a causar cancro. Por exemplo. E que por acaso. Olha como há. Mercado de cosméticos naturais. Está na expande. E para haver aí descobrido. Manga de ingredientes. Que está a causar cancro. E que está a causar outras doenças. Que existem. Na que cosméticos sintéticos. Desde que a indústria. De beleza. Faça um boom. E consegui criar. De todo tipo de cosméticos. E a gente se teneba ainda a noção. De que efeitos. De que ingredientes estão usados. Naquilo. A gente. Mas simplesmente. Um produto que cheira bem. Que não agrada a gente. Ao toque. Ao contacto. Enfim. E o usado. Manga de produtos sintéticos. Que vem descobrido mais tarde. Como é tóxicos. E está causando doença. Então. A principal diferença. Entre natural que sintético. E esse. Ok. E. Isso é constituição. E como aquilo não afeta. E como aquilo não afeta a nossa saúde. Não pensa nisso. Um alimento orgânico. Com um alimento. Por exemplo. Sobre o supermercado. Uma carreta como a chica. Na Brasília. Existe também. Que secção de vegan. De orgânico. E tal. Sobre o supermercado. Olha como aqui. Coisas mais caro. Produtos orgânicos. Mais caro. Para ver o que. Para ver. E mata a fazer bem a saúde. Aquilo que põe mais caro. Se contra a busta na indústria. Bona a produzir cosméticos. Possível como aqui. Produtos sintéticos. Super barato. Álcool super barato. Baratíssimo. Uma hora que vai comprar algum ingrediente natural. Super caro. Entende? Então. E feito de forma. Exatamente. Para a gente perceber. Como aquilo é que mais vantajoso. Exatamente. Aquilo que põe caro. E obviamente em grandes indústrias. É que ela tem interesse. Na gastar muito dinheiro. Em matéria-prima. Então. Eu até preferi recorrer. Obviamente. A via dos sintéticos. Muito mais barato. E hoje em dia. Se vou prestar atenção. Eu tenho manga. De produtos. Que está a falar. O que está a falar. 80% de ingredientes de origem natural. 90% de ingredientes. Ou seja. Elisina tenta ir cada vez mais. Usar ingredientes naturais. Mas até gostar ainda. Que há 100%. Ela não entende. E que há 100%. Isto é bastante melhor. Tudo marcas. Hoje em dia. Está preocupado. Com. Que que é na colocar. Ou como é que é na face marketing. De ser produto. Para ver. Gente. Isto é tão alerta. Gente. Tendo a noção. De comer. Ok. Não se beijam a comer produtos. Não. Está facendo mal. Então. Gente. Estão atendendo cada vez mais. Na uso natural. E melhor. E mil vezes melhor. Que Bambatulo. Que a nós na Guiné. Não que valoriza. A nós na Guiné. A nós na África. Em geral. Não que valoriza. Qualquer marca. De cosméticos naturais. Na qualquer parte do mundo. Está a usar Bambatulo. Para ver. Simplesmente. É um ingrediente mágico. Não tem tudo lá na África. Acabem. Que está crescendo. Em outra parte do mundo. Só na África. Mas é um produto que a nós nunca valoriza. Mas está vendido um valor de olhão. Eu não conto. 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 Então. Essa que é a principal diferença. Entre natural que sintético. E exatamente o valor. Que um produto natural. Eu não conto. E como aqui na Mantibu. Bo saúde. E mais uma questão de saúde. De que beleza. Eu não entendo. E mais uma questão de saúde mesmo. Então é importante. Para a gente perceber. Diferências. E para a gente se compreender. Como um produto natural. E mil vezes mais vantajoso. Do que um produto. Que te cheira tão bem. E aliás. Se botem ele. Qualquer produto que te cheira. Muito. Vou descobrir. Vou descobrir. Vou descobrir. Para ver um. Um cheiro natural. Digamos assim. Um fragrância natural. E que é suposto. E dura. Para muito tempo. Exatamente. Para mim. Inclusive natural. Como falou. Isso é uma noz. Não está bem. Fruta. Natural. E não é podre. Resulta. Não é um certo. Conservado. Aqui. Aquilo. Não tem frigorífico. Para isso. Não tem prazo de validade. Para estender. Prazo de validade. Então assim. Não tem que pensar também. Na cosmética. Depois não tem que pensar. Como é que não aplica. E não é absorvido. Na pele. E não é absorvido. Então. E com a frescura. Ok. Cuidados de pele. E com a frescura. E saúde. E saúde. Então é muito importante. Não ter noção. Sim. E interessante. A questão de produto natural. E produto sintético. Por isso. Porque. Aos um dia. E tem notado. Digo uma. E se bitir. Na valorização. Na questão de valorização. De produtos naturais. Apesar ainda. A manga. Tinha ainda. Uns tabus. Sobre. Questão de produtos naturais. A mim lembra. Porque. Ultimamente. Ultimamente. Teve muita alergia. A maioria de produtos. Fumadas. E tudo mais. Lembra. Eu chego. Uma dermatologista. E aproveita. Até levar. Uns bambatulucos. Não tem nem ali. Mostrar. E falam. Esse melhor produto. Que eu podia usar. Como pele. Por enquanto. Porque. Algum. Maioria de produtos. Linha. Caçando. As pessoas. Com necessidade. São alergias. E tudo mais. Então. Alço. Um dia. Estou usando. Só o bambatulucos mesmo. E. Então. Lamentativo. Porque. Bem difícil. Acha. Uma. Loja. Cosmétrico. Fumadas. Assim. 100%. Natural. E muito difícil. Acha. E. Talvez. Só na internet. Para tentar. Comprar na internet. Para demorar. Para chegar. Caro e caro. Mas tudo bem. E interessante. E saúde mesmo. Que é importante. Para a saúde. Eu tenho que fazer tudo. Então. E bom. Para quem. Descunse. Para não. Começar. Valorizar. Os produtos naturais. Na pessoa. Não tem bambatulucos. Não tem. Antigamente. Antigamente. Em seguida. Descantar. Para alguma. SIT. Sei lá. SIT. Bidado. Misturado. Com o bambatulou. Aí. Fazer algumas coisas. Exatamente. Passando a pele. Sabão. 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 Sabão preto. E está fazendo. Sabão preto. Sabão preto. É interessante. Interessante. Mas. E. Na maioria das vezes. Que a gente está lá. Catar. Catar valores. Esse produto. Né. Estava lá. Sabão preto. Não tem cheiro de nada. Cheiro de filho. Oi. Está fede. Está fede. A amiga não passa. Bambatulou aí. Passa aí. Batei mesmo. Que ela não pode. Entendeu? Mas olha. É questão de bambatulou. Disculpa. Não só um corte lá. É questão de bambatulou. E importante. Para não ser como é na visão. Na verdade. A maioria de nós. Que a conhece bambatulou puro. A mim. Não conhece bambatulou puro. Lí na Inglaterra. E não conhece a perceber. Para ver. Que é que manda. Não tem problema. Que bambatulou na Guiné. Não está falando. Está fede. Não conhece bambatulou. 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 Se encontrar. Que misturou outras coisas lá. Antes de ir na chica a visão. Mas. Só ali. Que não conhece bambatulou. Bambatulou de barrar. E que está fede. Não. Carité puro. E que está fede. Tem esse cheiro característico da nós. Que planta. Que está extraído. Mas que está fede. Isso. Mas que não tem na visão. Que está venido na feira. Por exemplo. Na visão. Não conhece bambatulou. Que está misturada lá. Mas de certeza está misturada com o que está lá. Não. Olha. Bambatulou. Por exemplo. A mim. Ele gosta que não está usando. Outro. Não está mandando bem de Mali. Ou de Burkina Fácil. Eu vou acreditar que não está cozinhando com o carité. Só para o povo. Imagina. Imagina. Eu falo um guiniense de Bissau. Para ir cozinhar com o bambatulou. E não falo. O duro. Que coisa que está feliz. Não é cozinhando com aquilo. Exato. Na verdade. Não conhece. Não acredite como a sua. Quem está realmente na tabanca. Na Guiné. Que conhece mesmo o carité puro. Não falo. Muito sinceramente. Enca se vi que é que está ligado assim. Auxilha não consegui com a né. Talvez. Enca se vi barra. Enca se vi algum questão de preparo. Porque. Enca se isso lembra. Ou tinha que comprar. Ou de preparo. Ou de tentar facil. De tentar facil. Machu. Para ir poder rinde. Não é isso. Entende? Para ver. Está facil também a clite. A mim. Se vi como a clite de vaca. Por exemplo. É está facil. O que está vendido lá na tabanca. É que eu estou sentindo como é que puro. Mas o que está vendido ali na bição. É misturar outra hora. É misturar leite em pó. É misturar outras coisas. Tipo. Para facil rinde. Então. Enquilo. É para afetar a qualidade do produto. Pois é. Às vezes. O único cheiro. Quem lembra. Eu tinha que comprar. Eu tinha que comprar. Bambaduro ali. Tô com uma nova mensagem. Ele me falou. Me falou. Será que esses que passam perto. Bambaduro sem cheiro. Sem cheiro. É. Meio esquisito. Que inibição. Que nem pouso. Todo mundo já fala. Não. E assim. Aí depois. Vim para a pesquisa. Para lhe falar. Então. Amiga que são anais. Mas aqui acabou também. O cumpra. Aqui acabou. Compre aquele refinado. Ok. Dentro de que. Dentro de. Tipo. Bambaduro. O que eu não falei. Existe aqui natural. Só extraído. Diretamente de nós. Que ele está tendo aqui cheiro. O característico de nós. Mas não cheira mal. Isso é uma equidibição. Ok. Depois eu tenho aqui refinado. Para ver. O que é que manda aqui refinado. Até existe. Tipo. Às vezes. Aqui natural. E até sobra partículas de nós. Que plantam daqui extraído. Então. E tem gente que está preferindo refinado mesmo. Ora. Aqui refinado. Lá. E até perde mesmo. Tudo o cheiro. Mas também. E até perde um bocadinho de propriedades. Olha. Como é daqui orgânico. E mesmo. O melhor. Mas aqui refinado. Também fixe. A minha outra hora. Não estou a utilizar. Para cremes. Lá na casa. Também. Estão falando ainda sobre cremes. Sobre cosméticos. E bicho. Vou falar um pouquinho sobre produtos aí. De pele. Creme. Tudo aí sobre. Estão de cosméticos aí. Olha. Minha produtos. Minha produtos. Minha bebês. Né. Minha grande paixão. Digamos assim. Bom. A mim. Nunca se vi a propaganda. Lí na casa. Não vou até comprar nada. Não vou até comprar só matéria-prima. Não vou até comprar só matéria-prima. Cremes. Shampoos. Gel de banho. Sabons. Pasta de dente. Enfim. Quase tudo. Lí não estou comprando só matéria-prima. Não faço. Não produzo. E bom. Tem empresa. De cosméticos. Que está vindo de produtos. Para pele. Para cabelo. E entender também. Uma escola online. Não sei. Comecei um bocadinho controverso. Gente. Até fica um bocadinho confuso. Mas como? Como é que não tem uma empresa. Uma bindi. Ao mesmo tempo. Quando tem uma escola. E quando assina gente. Fazer produtos. Mas a minha política é bastante simples. A mim. Por exemplo. Não acredito. Não acredito. Com o conhecimento. O que a gente mora. O conhecimento. O que a gente passa. E. Mais importante. Para mim. É a. É a. A minha vida. A minha vida. Digamos assim. Nenha. Contexto. Da vida natural. De ingredientes naturais. E de cosméticos. E simplesmente. A minha vida. A minha estilo de vida. A goce. Então. E que é propriamente. Um meio. De ganhar dinheiro. Mas sim. Uma coisa que a gente está fácil. De coração aberto. Então. Resolvi. Cria. Que. Que. Sistema. E. Learning. Né. De escola online. Para ser conhecimento. Né. Para bem. Acreditar com a. Tem gente. Por exemplo. Que também. Estou comprando produtos. Mas é que. Podia. Para ver. Está longe. É que. Tinha acesso. Então. Por exemplo. Né. Momento. Ali não entra mais. Na história de Brexit. O Canobie. Ou a Bo. A Bo. E uma delas. É que. É que. É que. É que. É que. É que. Para gostar na outra parte do mundo. É difícil. Para produto. Para chegar lá. Então. Minha escola. E mais. E mais. Que o objetivo de paz. É mesmo. É conhecimento. Para bem. Acreditar. Como é conhecimento. Por exemplo. Porque na não área. Na não área não. Na não mundo. Guineenses. E na não mundo. Lusófonos. E muito limitado. Pelo menos. A mim. Nunca conheci. Nunca conheci. Nenhuma instituição. Que te assina. Sobre cosméticos naturais. Na Guiné-Bissau. Por exemplo. Não. E não só na Guiné-Bissau. Nunca conheci. Também. Na mundo. Lusófonia. Assim. Como é na Brasil. E uma coisa. Lá mais. Vasto. E existia. Algumas coisas. Em encontrar. Algumas páginas online. Também. Da brasileira. Se você está a fazer. Mas na não área. Na não lado. Na não lados. E que existe. E que é um coisa comum. Então. Para mim. E mais do que um projeto. Para ganhar dinheiro. Mas sim. Um legado. Digamos assim. Que a miste disse. Um conhecimento. Que a miste passa. E uma coisa. Que nós estávamos muito felizes. Por exemplo. Para estar na Guiné. Para não ter aqui escola. Lá mesmo. Para não ter assim. A gente mesmo. Ao vivo. Entende? E se mancar. Tem aqui possibilidade. Ele faz aquilo. Olha como a internet. Tem a possibilidade. Ele cria uma plataforma. Que não pode fazer. Que trabalho. Então. Tem uma escola. Que tem conteúdo. Está na português. Que na inglês. Apesar de que a gente. Está a começar só na inglês. Mas não. Está a estar na inglês. Está a estar na português. Está a estar na português. Em inglês. E pá. E para compartilhar conhecimento. Para bem acreditar como há. E importante. Entende? É importante. Para a gente receber. Um conhecimento. Que é comum. E que é vasto. Na nova comunidade. E que é suma ali. Por exemplo. Ali no país. Que não está a viver na Inglaterra. E uma coisa tão. Tão comum. Entende? Existe. Existe. Duas maiores escolas. Internacionais. De cosméticos naturais. E de ingleses. Ali na Inglaterra. Que é só. Então. E uma coisa muito comum. Ali. A nível de cosméticos naturais. De comida orgânica. E uma coisa. E vasto. E um conhecimento. Que a gente tem ali. Tchau. Enquanto que para nós. Ainda é uma espécie de. Mas que é próprio. Que está a fazer. É com essas próprias. Que é. Outros ainda estão com goza. Estão fazendo piada. Outros estão fazendo piada. Bambatulo. Estão ficando a tomar bambatulo. O que é bambatulo? Entendo? Então. Aquilo que eu pude decidir também. Criar escola. Exatamente. Porque eu acho que é importante. É informação passa. É conhecimento passa. Para que fica comigo? Eu não entendo, chica. Para que fica comigo? É pá. Quem que me se aprende. Para que aprende. Quem que me se senta nessa casa. Por exemplo. A bom. Se faz o creme. Ela fala de edifício de encontrar. Por exemplo. Tene carrete. Soutene óleo do coco. Soutene óleo de amêndoas. Ela mistura de uvaçul creme. Boa e vida. Boa cabeça de uso. Um produto que não causou doença. Que não causou alergia. Entende? Então. O meu objetivo é principalmente. Que ela. E passei conhecimento. E passei mensagem. Para mim acreditar como é importante. Para a gente se teneu. Para bem estar. Entende? Apesar de também ter uma empresa. Que na Bindia Cosméticos. E tem manga de gentes. Que é conhecimento. Na facílios de diferença. Digamos assim. Então. É. Aquilo que eu pinto. Dois vertentes. É muito interessante. Porque. Se alguém fala conhecimento. Conhecimento não quer demais. Por mais que eu tenei a possibilidade. De comprar produto. Mais ouro. Com os ingredientes. Que estão utilizando. Nesse produto. E. Forma que estão utilizando. Forma que estão usando. Interessante. E uma coisa também. Motivacional. Quem sabe. Alguém também. Poder tentar criar uma renda. E tentar. Ajudar nesse bolso. Um bocado. Exatamente. Exatamente. Muito interessante. É a questão de aula online. É uma. Inclusão novo. Com maioria seguintes. Começando na Aprendi Voz. Mas. Eu acho. 2020. Foi um ano. Mostrando. Mostrando. Praticamente. Importância de. De tecnologia. Né. Na inovações. 2020. Foi um ano. Exatamente. Inovações aí. Na tecnologia. Aulas à distância. Compras à distância. E. Mário. E coisas aí. Entrar na. Na site. Exato. Solicitava muitas coisas. Não. E foi. E foi. E foi. Exatamente. Também. Aquilo. Aquele impulso. Para ver. A ideia da escola. A ideia. Contém. Já. Imenso tempo. A minha. A minha. Uma espécie. De professora. Sempre. Entende. Aqui. Cusa. Dentro de medicina. Olha. Então. E tinha que ser. Em alguma área. Também. Que não dava muita paixão. Mas. 2020. Foi mesmo. Um ano. De. Cusar. Na verdade. E que estava ainda muito fora de papel. Entende. Então. 2020. Foi. Mesmo. Impulsionador. Nesse sentido. Não. Tem que lançar. O gosso. É necessário. O gosso. O gosso. Que a gente. Más. Tenei tempo. Para estar na casa. Para ver. Do lockdown. A gente. Para trabalhar. A gente. Obrigada. Fica só dentro da casa. Então. A gente. Fica essencialmente. Online. Então. E foi. Que dá mesmo. Impulso. Não. O gosso. Que tem que. Comunçar. Para o gosso. Que a gente. Más. Tenei tempo. Para dedicar a ela. Enfim. E foi mesmo. Um ano. Transformador. Foi um ano. Transformador. Sem dúvida. 2020. É mesmo. Muito obrigado. E eu estou. Um bocado. Para o te ensino. Sobre. Aulas online. Sobre. Sobre. Objetivo. E sobre. Produtos. Também. Me. Se. Também. Alguma. Ah. Que. Tenei. Para falar. As. Considerações. Final. Para ver. Não. Não. Tem alguma coisa. Para falar. Para falar. Guinness. Para falar. Guinness. Para. Para abrir. Mente. Né. E. Para. Para se absorver. Para não se absorver. Não. Se tudo. Hoje em dia. Gosto. Não. Tendo telemóvel. Pensa. Minimamente. Tudo. Tendo. Um smartphone. Então. É importante. Para a gente. Com uma. E. Que. É fácil. Simplesmente. Para tirar fotos. Ou. Para fazer vídeos. De momento. Onde. É que não era divertido. Para não publicar. Em redes sociais. Não podia. Não podia usar. Nascir. 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 Plenitude. Não podia usar. Para aprender. Também. Não podia usar. Para pesquisa. Não. Não podia usar. Para manga. Então. É importante. Não usar tecnologia. Não a favor. Então. É assim. Que mensagem. Que não tem. Para passar. Questão de Bambatulo. Que a gente está falando sempre. Bambatulo. Bambatulo. Boa. E pesquisa. Qual que valor. De Bambatulo. Bambatulo. No mundo. Vou. Tenho noção. De como é que. Carité. É considerado. Um produto mágico. E como é que. Quase tudo. Marcas. Está tendo. Está tendo. Intenção. Grandes marcas. Tendo intenção. De usar manteiga. De carité. E provado. Se propriedades. E provado. Milagres. Que está fácil. A gente fala sempre. Que não está desafiando. Qualquer alguém. Que tenha. Por exemplo. Um pele. Com a gzema. Com a pesuríase. Não está desafiando. Qualquer alguém. Ou vai comprar. Produtos de farmácia. Que falado. Como é. Para que doença. Ou um tabambatulo. E o bambatulo. Caca na curada. Não está desafiando. Qualquer alguém. Mas qualquer mesmo. Nesse produtor. De maior indústria. De cosméticos. Do mundo. Não está desafiando. Para não fazer teste. E não digo. Que nada é certo. Entendi. Um produto. Não falo aí. Por acaso. Por acaso. Olhar. E que por acaso. Olhar. Antigamente. E era. Que é que não. A mim simplesmente. Está a usar. Aquilo que está usado. Para ferrar bebês. Eu não sei. Aquilo. Eu não bem. Acha. Aquilo que é. Que é. Não tem que evoluir. Não usa. Aquilo que é. Mais aprofumado. Então. Importante. Para não. Informação. Existe. Está disponível online. Vou acedir. Vou. Vou informar. Né. Sobre cosméticos naturais. Qualquer vantagem. Usa um ingrediente natural. Vou perceber. Qualquer valor. Não percebi. Como lá na África. Não tem. Tudo. Minha gente. Tudo. Não tem. De tudo. Para não cuidar de nossa cabeça. Não tem. De tudo. Para não. Para não viver saudável. Para ver gente. Tudo lá que eu estava a buscar. E que existe em outra parte do mundo. Lá só existe. Lá que eu estava a buscar. Então. É importante. Para não valorizar aqui. Que eu não tenho. Para ver resto do mundo valorizar-lhe. Resto do mundo valorizar-lhe. Não. Não usa de nós. Não consumir de nós. Né. Não usa natural. E não cuidar de nossa saúde. Essa que é a mensagem que eu tenho para passar. É muito bom falar. Para não valorizar aqui. Aqui de nós. A gente está naquilada. Lá da Europa. Por aí. Eu tenho ali. Ali eu estou. Amigo cosmético. Vou poder solicitar produtos naturais. E para quem diz que está na Bissau. Amigo cosmético também está mandando produtos para a Bissau. Né. Sim. Através de outras vias. Né. Se tem portador. Eu tenho que. E a. E além disso também. Tem também. Tem também. Né. Na cá. Também. A Senegal. A Senegal. A Senegal está a produzir também. Brutos naturais. Naturais também. Então. Não tem. Não tem como reclamar. Não tem. Não tem. Ah. Gossina Bissau. Gossina Bissau. Também. Não tem. Não tem nenhuma análise lá. Irmada na Lempunalina. Diz que se o nome é Francisco. E tem também. Produtos naturais. Que. E lança também. Se. Se marca. Não tem também. Não tem também. De karité. Na Bissau. Não tem também. Mistida de videiras. Então. E cá como não está assim. Que falta de opções. Essa é tudo na Bissau que está. E. 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 Coisas. Que não. Poder. Que a gente. Poder. Consumir. Na verdade. Se não. Para. Não. Pensa. Em vez de não. Usar aqui. Dinheiro. Para mandar comprar cremes. Na Portugal. Ou sei lá. Na. Que a gente. Gostar de fazer. Botar aqui. Produtores locais. Lá. Aqui. Empreendedoras locais. Lá. Que não façam excelente trabalho. E. Que não usam produtos naturais. Então. E. E. Faz mais sentido. Vou consumir. Isso. Esse tempo. Vou gastar dinheiro. Não. Mandar comprar produtos de farmácia. Gente. Que tem. Criança. Por exemplo. Na Guiné. Acho. Pouco. Meninos na Guiné. Que estão tendo pele sensível. Ou eczema. E. Problemas. Para ver. No clima. Está a favor. Assim. Mas. Se tem. Vou usar produtos locais. Vou usar aqui. Gente. Que está lá. Que tem. Se empresas. Lá. Para produzir cosméticos naturais. Vou comprar. Isso. Amor. Em vez de. Vou mandar dinheiro para fora. Não. Não. Apoio aqui. De nós. Não. Investir. No comércio local. Que lá. Na vacina. Crescia. Nós tudo. É verdade. Porque. É. É. Empresas. Aos. Um dia. Empresas. Garante. De cosméticos. Com todo o canto. É. Com os anambás. Né. Então. A nós. Também. Não. Não. Tem que. Com os anambás. 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 Também. Vai falar. Um produto. Cosmético. E tudo mais. Lembra. De nome. De coisa. De irmã. De lembro. Nadilé. Ah. Nadilé. Tem esse. Nadilé. Tem esse. Produtos. Não achei. Só o cabelo ainda. Não tenho certeza. Se está fazendo papel. Também. Mas. Como. Tem. Shampoos. Tem. Cremes. Tem. Tem. Produtos. Para cabelo. Não tem. Vestida de videiras. Que lá. Se vi cabelo. Não sei se está fazendo papel. Mas não tem. Coim de caridade. Que está fazendo papel. E. Que mais. E eles. Três. Depois. Não tem. Cátine. Na Dakar. Então. E. Não tem. Não tem. Possibilidades. Não tem. Opções. Que como. É uma coisa. Também. Que existia. E. Não tem. De opções. Não tem. De guintes. E. Na Portugal. Também. Não tem. Mima. Não tem. Mima. Cosmetics. Que. Cosmetics. Naturais. Também. E. Então. Opções. Tem. De agosto. Opções. Tem. De agosto. Não tem. De agosto. E. Com certeza. Talvez. Alguma. Margarina. Descassir. Iba. De as opções. Né. A maioria. Gostaria. Do que não fala. Inclusive. Porque. A minha. Cosmética. E da. E de. Cadê. Então. Tem. Vários. Vários. Opções. Então. Não. Consalá. Divulgando. Os próprios. Produtos. Que. Muito bom. Para a pele. Para nós. Não ser um povo abençoado. Pele negra. Não tem. Não. Pele bom. Que Deus dá. Então. Não precisa cuidar dela mais. E não usa mais. Não produtos. Né. Então. Não chegar. Afim de. Afim de. No programa de arroz. Adianto. Muito obrigado. Por uma maneira. Obrigada. E. Não pera. Recebeu mais. No próximo. Os programas. Por aí. Ouvintes. Que ainda tenham alguma dúvida. Sobre. Sobre creme. Sobre qualquer coisa. Coloca ali mais. Ali. Não está disponível. Não está disponível. Não está disponível. Não está disponível. Eu vou também. Que tenham algum tema. Como se você for. Não vai ver. Também. Eu vou colocar mais. Tá bom? Tchau. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este programa sobre a saúde está disponível exclusivamente na nossa página do Facebook. Rádio TV Bantabar. Rádio TV Bantabar.